Quero te dizer que é possível você tirar uma nota maior na sessão do speaking do que uma pessoa que tem mais fluência que você. Como assim, Paula? A prova inteira tem critérios de correção. Como a sua nota é calculada? O que joga a sua nota para cima e o que joga a sua nota para baixo? O que acontece? Quando você lê os critérios de correção da sessão do speaking, você consegue ver que é possível uma pessoa que não é fluente no idioma tirar a pontuação máxima, mesmo tendo sotaque, desde que ela entregue o conteúdo completo que o anunciado pede. Então, ou seja, mostra aqui que conteúdo está acima de fluência. A entrega correta do conteúdo está acima da sua fluência. Então, o contrário disso é, é possível uma pessoa fluente não tirar nota de nível fluente, mesmo ela sendo fluente, não tendo cometido erro de inglês, porque ela não entregou o que o enunciado pedia. Então, se você não é fluente e entregou o conteúdo, você tira uma nota maior do que quem é fluente e não entregou o conteúdo. E a partir do momento que você entende que a sua nota tem maior relação com fazer o que o enunciado pede do que com o seu alto nível ou não de fluência no idioma, você entende que a forma de você se preparar para a prova não é a forma convencional que você vem escutando há bilênios, que é através de aulas de conversação. Conversação ajuda, mas não prepara. O que prepara, então, Paula? Prepara você entender o mecanismo da prova, prepara você entender como você é pontuado, e aí com essas informações você consegue fazer uma estratégia de abordagem dessa questão de forma a entregar todo o conteúdo relevante do texto, todo o conteúdo relevante do áudio dentro do tempo de questão. E aí E aí E aí